A voz foi dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Paz e bem, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda a esta nossa reflexão, onde nós vamos meditar as palavras de Jesus. Hoje, a nossa família franciscana celebra a festa da impressão das chagas de São Francisco de Assis. Nesta festa, recordamos a profunda devoção e veneração que São Francisco tinha por Cristo, pobre e crucificado, que o levou a sentir em seu próprio corpo as marcas, a dor da sua paixão. São Francisco se torna, desta forma, um terreno fértil para a palavra do Senhor e verdadeiro discípulo, amado de Jesus, ao se tornar um outro Cristo, repleto do amor salvador de Deus. Desta forma, a palavra que é apresentada a nós por meio da parábola do semeador, a mesma que, no mês de julho, liamos no livro de Mateus. É curioso que, tanto nesses dois evangelhos, como naquele de Marcos, se repete uma parábola praticamente igual, seguida da explicação de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E dos discípulos que se aproximam para perguntar por que ele ensina por meio de parábolas e qual é o sentido delas. É importante podermos notar que, ensinando por meio de parábolas, Jesus quer trazer algo de essencial àqueles que estão ouvindo. Primeiramente, podemos perceber a pedagogia, esse modo de uma vida diferente, esse modo de educar que Jesus tem por meio das suas parábolas. Elas não foram ensinadas para compreender diretamente o que é o reino de Deus. E um outro sentido passa a se aprofundar nessa audição. Agora, o interlocutor, nós que estamos ouvindo Jesus, temos que alçar os nossos sentidos. Procurar compreendermos, fazendo-nos as perguntas necessárias para pedirmos que esta palavra nos transforme. E, além disso, nos aprofundarmos nessa palavra. Nesta dinâmica que é própria do discipulado, descobrimos do que se trata esse ser terra boa para a palavra. Ouvindo com o coração atento e generoso, ou tendo, cultivando um espaço onde essa palavra possa brotar, possa ser fecunda, sermos terra fértil. É isso que nos convida Jesus para vivermos o reino de Deus. É isso que São Francisco fez. E mereceu essas impressões que vêm do amor, do tamanho amor que Jesus sentiu na cruz por cada um de nós. E viva nosso querido São Francisco das Chagas. Desejo a você paz e bem. Você acompanhou O Sabor da Palavra. Uma reflexão do Evangelho Diário. Desejo a você paz e bem. 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 Tchau, tchau.